Item de número 47, processo 48.500.0023.81.2014.61, que trata de autorização da transferência de ativos sob responsabilidade de furnas centrais elétricas SA para a CEMIG geração e transmissão SA e autorização e estabelecimento da parcela e da receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços em instalação de transmissão sob a responsabilidade da CEMIG geração e transmissão e CEMIG GT. O relator, diretor José Júlio Rosa Júnior, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Consta da conciliação de obras da rede base do ciclo 14, revisão de junho 14, a necessidade de execução de obras de reforço em instalação e transmissão sob a responsabilidade de furnas e CEMIG GT, ambos na subestação Barreiro 1. Em 3 de 8 de 15 e também no dia 5 de 8 de 15, a SCT instruiu as autorizações e o estabelecimento de RAP referente à implementação e de reforços sob a responsabilidade de furnas e da CEMIG, ambas na subestação Barreiro 1, as quais foram encaminhadas as referidas empresas que, por sua vez, apresentaram suas informações complementares no dia 28 de 8 e no dia 2 de 9, respectivamente. Em 1 de 10 de 15, a SCT apresentou suas análises complementares na nota técnica 287 e também na nota técnica 281, considerando as manifestações da CEMIG e de furnas, respectivamente. Em 9 de 10 de 15, fui sorteado diretor relator. Em 29 de 10 de 15, em reunião realizada na NEL, fui informado a furnas que, conforme a orientação com o conjunto dos diretores relatores dos dois processos, a SCT teria alterado o escopo da autorização de reforços prevista na SCI Barreiro 1, transferindo par das funções de transmissão detida por furnas à CEMIG-GT, detentora da maior parte das instalações da subestação. Em 1 de 12 de 15, a SCT solicitou uma manifestação das concessionárias a respeito da transferência e transformação 345-138-KV, sob a responsabilidade de furnas para a CEMIG-GT, cujas manifestações foram apresentadas no dia 22 de 12 e 15 no dia 28 de 16, respectivamente. Em 8 de 8 de 17, a SCT apresentou a sua análise e o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Roberto Valadares, representante da CEMIG-GT, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos, ao Romeu e demais diretores e aos presentes. Na verdade, a gente quer trazer algumas considerações da CEMIG-GT sobre esse conjunto de obras de reforços a serem autorizados lá na SE Barreiro. Então, essa aqui é a instalação existente. A gente tem um conjunto de ativos aqui que pertence a furnas, o VAM aqui em 9P, o VAM 8P, que é da linha de pimenta, e esse outro VAM 7P, que compõe a rede básica de fronteira, e aqui as conexões em 138-KV. Inicialmente, estava previsto a implantação conjunta desse empreendimento, mas a diretoria da ANEL decidiu por reavaliar essa autorização. Só mostrando que a CEMIG tem hoje um conjunto de obras bastante complexas para implementar, contemplando a substituição de quatro unidades dos transformadores 345-138. A gente vai adequar o arranjo de 345, passando de barra principal e transparência para a barra dupla, adequar o arranjo de 138 para a barra dupla, quatro chaves, contemplando nove vãos, dez vãos, instalar um transformador 138-13 para conectar o síncrono, substituir a proteção diferencial de barra de 345, atender demandas aqui de protocolo de proteção, além de algumas melhorias que a gente está elencando para essa instalação. Só para a gente ter uma ideia, a gente previu aqui instalar um barramento auxiliar aqui para transformar esse arranjo no 345 de barra principal e transparência para a barra dupla. Como isso aqui é um barramento, são tramos, a gente tem essa obra aí, ela feita, proposta em etapas. Então, com a decisão da empresa para que a CEMIG implante essa substituição dos transformadores hoje sob responsabilidade de fornas via uma transferência para a CEMIG desses ativos, a gente ainda tem um desafio muito grande, porque a gente vai mexer no 345, vai colocar uma proteção de barra, vai mexer no 138 aqui, mudar o arranjo de uma instalação grande, e aqui a gente tem só aqui sete linhas, cinco linhas de distribuição que atendem a região metropolitana lá de BH, uma região bem ampla com diversos consumidores industriais. Então, qual é o pleito que a gente traz aqui para essa diretoria? É que a CEMIG possa ser autorizada na adequação do vão 8P da saída lá de pimenta. Na verdade, com essa proposição da diretoria para que a CEMIG implante a rede básica de fronteira, um dos ativos remanescentes lá vai ser aquele vão 8P. E aí a gente tem hoje, por exemplo, a CEMIG dá o primeiro atendimento lá para fornos, no caso de alguma ocorrência. Então, o que a gente está elencando aqui de dificuldades com relação a isso? É a questão de fazer uma ópera conjunta, CEMIG e Furnas lá, e a gente teria dificuldades aí de compartilhamento de documentação, por exemplo, projeto civil, elétrico, sistema lá do escada, projeto eletromecânico, remota, RDP, para a gente poder realizar os estudos, os projetos executivos. Então, seria uma dificuldade, assim, grande numa instalação existente. Quando dois transmissores estão implantando instalações, ainda mais normalmente sendo privados, você tem uma facilidade, mas a gente não tem tanto essa facilidade nesse sentido, porque tanto Furnas quanto CEMIG vai ter que contratar essa obra. A gente teria dificuldades de compatibilização de cronogramas, por exemplo, a integração da proteção diferencial de barra, as intervenções que envolvem a distribuidora e muitos consumidores livres, mesmo os desligamentos que a gente vai ter que realizar, e a questão de comissionamento desse conjunto de obras gigantes. Por exemplo, só a barra de 345 dá quase 100 metros de barra que a gente tem lá. Então, é uma adequação muito grande que a gente tem prevista. E a gente teria a questão de gestão simultânea de equipes, acessando a instalação, casa de controle, canaletas de cabo, um andar subterrâneo e a calheiria de cabos, serviços auxiliares, tanto de Furnas quanto da CEMIG, ou a sala de telecomunicações, que a gente teria que trabalhar de forma conjunta ainda, e além de celebração de contratos de compartilhamento. Qual que é a preocupação da gente? É com a segurança do atendimento sistêmico. Então, só para ter ideia, essa é a região metropolitana, o Barreiro está aqui, nessa posição. A gente tem obras aqui licitadas que estão em implantação, Betim C e Sarzedo. Tem consumidores livres acessando a região. Então, qual que é a preocupação da gente? Que o Barreiro está em uma região altamente industrial. Ela atende uma parte nobre da área metropolitana de BAK aqui, Barro Preto, Centro, área hospitalar, área industrial aqui, tudo azulzinho, consumidor livre, conectado na CEMIGD. Então, a gente já tem um desafio gigante e a gente tem obras previstas nessas instalações todas aqui, Neves, Vespasiano, Taquario, Pimenta. Então, qual é a preocupação da gente do risco de implantar esse conjunto de adequações aí? Então, só para a gente ter ideia, a região metropolitana é 27% do mercado da CEMIGD e Barreiro atende lá a ordem de 585 mil consumidores. Essa aqui é a casa de controle. Por exemplo, a gente tem que cortar aqui, quebrar, montar uma linha nova de painéis aqui. Imagina, Furnas tem diversos painéis instalados nessas instalações. Imagina, duas equipes aqui mexendo numa instalação dessa ao mesmo tempo. Então, essa é a dificuldade que a gente vê. Os equipamentos lá são tudo muito velhos. Essas proteções são eletromecânicas. Tem equipamento aqui de 1967, 65, 69. Então, é uma preocupação que a gente traz aqui para essa agência. Então, é nesse sentido que a gente mostra que, conforme a nota técnica, o único elemento que vai sobrar lá no barreiro é essa questão de uma entrada de linha, cuja receita hoje é de 176 mil. Então, qual é o pleito que a gente traz aqui? Então, primeiro, parabenizar a agência pela sábia decisão de que a CEMIG implante lá a parte de rede básica fronteira, evitando duplicidade de autorização de modos seminários para duas empresas numa mesma instalação. E essa solução proposta, do ponto de vista técnico, regulatório, é bastante importante. E qual é o pleito da gente? Que a gente possa ser autorizado nessa adequação. Só lembrando que essa função de transmissão, a linha é barreiro-pimenta, a entrada de linha no barreiro é de furnas, a linha é de furnas, a sessão de pimenta é da CEMIG, a teleproteção é da CEMIG, lá tem um cabo de elétrico que é da eletronete. Então, essa função de transmissão já tem algumas dificuldades. Então, a proposta nossa é essa. E como uma alternativa, talvez, se essa diretoria não acatar o pleito da CEMIG, uma segunda alternativa seria autorizar a furnas a implantar uma casa de controle onde ela possa implantar os seus painéis lá, evitando a duplicidade de duas empresas naquelas mesmas instalações. Ou uma outra alternativa seria de uma negociação entre as empresas para a transferência desses ativos. Mas o pleito da gente, que a gente entende ser plausível, seria no sentido de a ANEL já autorizar para a CEMIG adequar aquele vão 8P. Agradeço a atenção. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Pelo que eu entendi, é além do que nós já estamos autorizando, é um outro pleito. É isso? É, sim. Bom, então, se é um outro pleito, eu acho que cabe como recurso. Não caberia dentro desse daqui. É um pleito adicional. Por favor, Ivo. Antes de... Bom dia, diretores. Bom dia a todos. A regulação da ANEL impõe que funções, linhas de transmissão, sejam compostas pela linha e suas conexões nas subestações. Isso é a forma de regulação da qualidade do serviço que vem na sequência. Então, é não natural a transferência de uma entrada de linha para um detentor de subestação, em detrimento da regulação de serviço que virá para a disponibilidade da linha de transmissão. Por isso que não foi considerado o pleito. Outras opções de implantação conjunta devem ser, sim, avaliadas pelos dois empreendedores e tem um processo sobre relatório de diretor Reive que vai tratar justamente da adequação dessa entrada de linha que deve ficar de acordo com a regulação setorial sobre responsabilidade de furnas. O que não impede os empreendedores de conjuntamente fazerem a expansão. Então, o que a gente tem que estar fazendo nesse processo é a regularização de toda uma situação das funções de transmissão, que é a regulação da ANEL para prestação de serviço e alocando o serviço àquele que deveria ser responsável exclusivo pelo serviço, transformador para a CEMIG, a entrada de linha para furnas. E esse processo está subindo para a diretoria após a instrução, após a deliberação deste processo, que dá o encaminhamento para o próximo, para autorização da adequação também para furnas, oportunidade da qual os empreendedores vão poder, de forma conjunta, decidir como que vai ser feita a melhor gestão da obra na subestação. Esse outro pedido também é possível de ser analisado, mas isso não é objeto dessa autorização aqui em curso, deve ser feito um pleito à parte. É, então é isso que eu entendi isso também. Então, dou prosseguimento aqui à leitura. Então, o traço de autorização de transferência de ativos sob responsabilidade de furnas para a CEMIG-GT na ECE Barreiro e autorização de estabelecimento de parcela de RAP referente à implantação de reforço e instalação e transmissão sob responsabilidade da CEMIG-GT. Para uma melhor organização, essa fundamentação procederá de forma dividida em subseções correspondente a cada um dos itens que compõem o processo em tela. Está transferendo os ativos sob responsabilidade de furnas para a CEMIG. A subestação Baieiro 1 tem equipamentos de nível de tensão 3, 4, 5, 138 e 138, sob responsabilidade da CEMIG-GT e de furnas. As tabelas 1 e 2 apresentam os ativos da rede base, sob responsabilidade da CEMIG e de furnas, respectivamente. Então, a tabela 1 está aqui sobre a responsabilidade da CEMIG e a tabela 2 das obras sob responsabilidade de furnas. Conforme pode ser observado, a maior parte dos ativos da subestação Barreiro 1 está sob responsabilidade da CEMIG-GT, incluindo o modo geral E4 dos 6 transformadores 3, 4, 5, disponíveis nessa subestação. Restando sob responsabilidade de furnas, 2 transformadores 3, 4, 5 e um modo de entrada de linha em 3, 4, 5. Sobre o assunto, a SCT ressaltou que não é usual que a prestação da função de transmissão seja compartilhada em uma mesma instalação, sendo normalmente prestada por apenas um agente de transmissão e justificou que este compartilhamento não é recomendado, sobretudo, pelo impacto que a operação de um transformador tem sobre os outros transformadores que prestam o mesmo serviço, sendo possível, por exemplo, em situação de contingência, que a falha na operação de um transformador sob responsabilidade de um agente leve o transformador sob responsabilidade do segundo em entrar em sobrecarga. Destacou o fato que os transformadores T1, 2, 3 e 4 encontram-se totalmente depreciados e, assim, considerando os efeitos da Lei nº 12.783, as concessionárias atualmente recebem parcela de RAP destinada apenas à cobertura de OIM dessas instalações, ou seja, as concessionárias já foram integralmente remuneradas pelo investimento desses ativos. Ademais, o fato de existir apenas um agente responsável pela transformação, nesse caso, viabiliza a autorização de apenas uma fase de reserva adicional a ser compartilhada pelos transformadores 7 e 8, situação que não seria possível no caso de dois agentes, em que seria necessário autorizar uma fase de reserva para cada concessionário conforme disposto nos anexos do ofício 248 do MME. E, desse modo, uma vez que está prevista a substituição dos transformadores T1, T2, 3 e 4, a SCT entendeu que é conveniente, do ponto de vista técnico e regulatório, oportuno, também do ponto de vista econômico, que os transformadores T3 e T4, a fase reserva TTR1, bem como os modos de conexão dos transformadores em 3, 4, 5 e 138, sob responsabilidade de FURNA, no contrato 62 de 2001, seja transferido para a CEMIG, detentora do contrato de concessão nº 6, de 97. Por fim, a SCT esclareceu ainda que a transferência é não onerosa, uma vez que os ativos já se encontram totalmente depreciados. FURNA, por sua vez, alegou impacto negativo na transferência dos ativos citados para sua concessão. Dentre eles, destaca as seguintes questões. Primeiro, as receitas ofertadas pelo Poder Concedente e aceitas pela CEMIG-GT no processo de prorrogação de seus contratos de concessão, contemplavam o ativo em questão. Dois, a perda do ativo representaria uma redução na escala e implicaria na ineficiência operacional, a qual já foi considerada no estabelecimento da RAP inicial, não teria reflexos futuros. Três, a retirada das receitas precisaria ser compensada com o recebimento de parcela correspondente aos custos anuais de instalações móveis em móveis. A respeito da alegação do funcionário, a SCT esclareceu que o Serviço de Transmissão de Energia Elétrica e segue o regime de serviço pelo preço. O preço associado à prestação de serviço para cada módulo integrante do contrato de concessão, prorrogados conforme medida provisória nº 579, convertido na Lei nº 12.783, foi definido conforme a metodologia aprovada pela NEO pela Resolução Homologatória nº 1.395, de 12. E, nessa metodologia, o VNR de cada módulo calculado pelo Banco de Preços de Referência foi utilizado como ponderador para a divisão do valor total da RAP, estabelecido para cada concessionário na portaria 579, entre todos os módulos que faziam parte de cada concessão. Portanto, pelo exposto e considerando que o FURN não exercerá mais a prestação de serviços relacionados aos ativos a serem transferidos e que os equipamentos já se encontram completamente amortizados, e o que deve ser utilizado é a mesma metodologia aplicada para o estabelecimento de RAP de cada módulo, e também que deve ser realizado o cancelamento das parcerias de RAP associadas aos módulos representados na tabela 3, que estão aqui relacionadas com todas essas obras de FURN. Adicionalmente, julgo que as parcerias de RAP apresentadas na tabela 3 devem ser canceladas a partir da assinatura do contrato transferendo das instalações a ser celebrada entre FURN e CEMIG. Deve também ser estabelecida a parcela adicional de RAP referente à atividade de operação e manutenção das referidas instalações a serem recebidas pela concessionária a partir da transferência das instalações até sua substituição pela CEMIG-GT. E a parcela de RAP associada à operação e manutenção das instalações a serem transferidas por FURN para a CEMIG-GT seja estabelecida no reajuste de receitas subsequentes à celebração do contrato de transferência de instalações, quando deverão ser também canceladas as parcerias de RAP apresentadas na tabela 3 e, por fim, a transferência das instalações seja realizada em até seis meses a partir da emissão do ato autorizativo da ANEL, bem como recomendamos o envio dos termos de transferência para a ANEL em até um mês a partir da sua assinatura. Quanto aos reforços a ser autorizados, a CEMIG deverá instalar o banco de autotransformador denominado T7-345-138, três fases de 125 MVA. Em substituição, o transformador T1-T2, que é de três fases de 50 MVA, incluindo a adequação dos modos de conexão 345-138 e a desmontagem de equipamentos, além da instalação de uma nova fase de reserva de CN25 MVA, em 345. Em substituição, a unidade de reserva TTR-2, incluindo o desmontagem dos equipamentos. A CEMIG-GT deverá instalar o banco de transformadores, denominado T8-345-138, três fases de 125 MVA, em substituição, o transformador 3E4-345 com três fases de 50 MVA a cada, incluindo os modos de conexão 345-138. A constitucional também deverá adequar o barramento 345, passando de barra principal e transferência para o arranjo de barra dupla a dois disjuntores e os barramentos 138, passando de barra principal e transferência para a barra dupla a quatro chaves. A respeito dessa adequação, esclarecemos que for utilizado o quantitativo informado pela CEMIG-GT para os equipamentos principais, uma vez que parte desses equipamentos poderão ser reaproveitados no novo arranjo. Em razão das modificações do arranjo da subestação, a CEMIG-GT também deverá instalar um transformador 138-138 de 70 MVA, incluindo conexões para atendimento ao compensador síncrono da subestação atualmente alimentado pelo terciário do transformador T1 e T2, que serão substituídos. E, por fim, a CEMIG-GT solicitou que fosse considerado o investimento necessário para a instalação dos modos de conexão dos transformadores de reserva da subestação. Contudo, a SCT esclareceu que essa instalação não está prevista no planejamento setorial e, portanto, não será atendida posição a essa que eu concordo. Quanto às características gerais, preliminamente registro que os procedimentos de metodologia adotados pela SCT atendem ao que dispõe o submodo 9.7 do PRORET. Adicionalmente, foram, conforme dispõe o módulo 9.1, aprovado na resolução 553, o custo anual dos ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativo, contemplando as parciales de ER, BSE, ER, PCR, BNI, RCDM, dar-se-á pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, à depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis anualizadas para os períodos entre revisões. Assim, no cálculo adicional de RAP foi adotado o perfil decrescente apresentado no 27.2 do módulo 9.7, em atendimento ao disposto do inciso 3º da parte do artigo 4º da portaria 274, o adicional de RAP é estabelecido considerando-se o impacto do regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura ou rede. E, por oportuno, ressalto-se que, de acordo com o contrato de concessão anual nº 6, a RAP a ser paga pela transmissora, a transmissora não considera o montando necessário a cobertura das despesas com PIS, PASEP e COFINS, incluindo pelo ONS o aviso de crédito e aviso de débito. Dessa forma, o adicional de RAP para a instalação dos reforços foi calculado sem aplicação da alíquota referente a esse tributo. Por fim, destaca-se que a tabela 4 apresenta os valores de investimento utilizados pela NEO para o cálculo da parcela adicional de RAP de reforços e instalações que serão objeto do contrato de concessão nº 697. O percentual de OEM é adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando o perfil decrescente para o recebimento de receita e o enquadramento do empreendimento na resolução 443 de 2011. Então, a tabela 4 mostra todo o investimento, o IEM é a RAP e, com isso, voa o dispositivo de ANE do exposto, considerando que, com o processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa com minuto anexo e determina a furna, centrais elétricas, detentora do contrato concessão nº 62 de 2001, a realização de transferência das instalações sob responsabilidade da CEMIG geração, sob sua responsabilidade para a CEMIG geração GT do contrato nº 696, no prazo de seis meses e o encaminhamento do termo de transferência ANEL em até um mês após a transferência e autoriza a CEMIG a implantar reforços de instalações de transmissão sob sua responsabilidade de estabelecer os valores correspondentes às parcelas de receita anual permitida em acordo com os cronogramas estabelecidos. É o voto. Em discussão. Eu queria fazer uma observação, não no mérito do voto, mas na tese do compartilhamento. Nós tivemos a oportunidade de ver a sustentação oral, o grau de dificuldade que foi apresentada pela representante da CEMIG. Eu, particularmente, já vivi isso, quando ele colocou para mim, entrou no sangue, porque era o nosso problema. E olha que era uma empresa só. Nós tivemos uma preocupação muito grande quando implantamos a sustentação de Xingor, porque era o CCX, era o primeiro sistema digital no Brasil. E eu tinha problema entre engenharia, construção e operação da mesma empresa. Imagine, quando eu vejo o bipolar, os problemas que nós estamos vivendo. Então, doutor, eu acho que a gente precisaria, não nesse caso específico, mas fazer uma avaliação. Qual foi o ganho que o setor teve com o compartilhamento? A princípio, era um processo de licitação, onde a competição conseguiria ter valores menores. Qual é o ganho que está tendo hoje, do ponto de vista de operação, do ponto de vista de manutenção? E uma ocorrência, numa objeção, quem é o responsável mesmo disso aí? Porque um pedaço foi de um, o outro foi de outro. Então, eu acho que não é uma questão aqui, eu acho que do ponto de vista do encaminhamento está correto. Agora, é importante que a gente faça uma reflexão do que nós estamos fazendo na distribuição. O serviço está chegando à conclusão de que toda essa popularização, vale a pena você fazer uma concentração, uma vez que tenha um ganho maior para o consumidor. Acho que vale a pena a gente cadastrar a necessidade de reavaliar se a decisão que foi tomada no sentido do compartilhar é mais adequada ou se existe espaço para que a gente possa aglutinar. Porque, do ponto de vista de operação e manutenção, na minha avaliação, é um problema muito sério. Concordo contigo. É, eu também concordo que isso tem potencialmente pode trazer grandes desafios, inclusive, dessa questão que você falou da responsabilização de um evento desse. Agora, então eu entendi que no caso concreto, essa não há nenhuma discordância da decisão que está sendo encaminhada pela própria CEMIG, que é no sentido exatamente de transferir para ela e autorizar ela, CEMIG e GT, essas instalações. E no outro processo que já está encaminhado aí a sua instrução e num eventual pleito, eu acho que essa reflexão é relevante. Aí, outro comentário aí na categoria da brincadeira, mas já houve época que construção e operação da mesma empresa era muito parecido com empresas distintas, né? Acredito que ainda continua. É, eu não quis fazer a avaliação de agora, eu quis fazer de uma época que eu vivi essa realidade. Bem, mas, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a gente decidiu por determinar a FURNAS Centrais Elétricas, o contrato de concessão 62-2001, a realização da transferência das instalações sob sua responsabilidade para a CEMIG geração e transmissão, contrato de concessão 006-97, no prazo de até seis meses e o encaminhamento do termo de transferência ANEL em até um mês após a transferência. Também por autorizar a CEMIG-GT a implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da RAP, de acordo com o cronograma estabelecido. Bem, eu vou propor que a gente interrompa, então, a reunião e retornamos às 14h30. Então, bom almoço a todos. Retornaremos às 14h30. Tchau.